Fala rapaziada, muito bom dia, olha só, bom dia porque já é o outro dia, isso aqui é madrugada rapaziada E eu acordei com uma fome desgraçada moleque, falei vou comer, vou ter que bater 120kg até amanhã à noite Então nada melhor do que comer de madrugada, já é meu aniversário, parabéns pra mim Estou fazendo aniversário hoje e, olha o que eu vim fazer aqui na cozinha, preparei uma sobrecoxa que eu terei, joguei na estraia aqui, vou comer De sobremesa eu vou comer isso aqui, velho, que eu quase me gosto Sucrilhos, é isso aí, será rapaziada que eu vou conseguir hoje até, vai, a hora de eu subir o vídeo pra vocês pro canal Vai ser umas, eu tô pelado Sim, estou louco Eu fico só pelado em casa Eu baixei demais a câmera aqui, achei que ia aparecer o que eu não devia Mas não, então olha só, será que eu vou conseguir até a hora que eu for subir esse vídeo pro canal Que são todos os dias, eu vou tentar subir exatamente às 23 horas Pode ser que atrasse um pouquinho, tolero né Às 23 horas do vídeo, será que eu vou conseguir bater Porra, mas tá azora tio, tá na pegada mesmo hein pai Às 23 horas eu consigo bater Nossa mano, cartão a bola, bota um trator Caraca moleque Se eu vou conseguir bater 120 quilos Hoje eu bati 118 e 300 Será que amanhã eu não tinha batido 120? Vamos ver, é um desafio Vou comer, vou encher um rabo de água Mas vou tentar bater de 120 E eu vou Vamos ver Não vou falar mais nada Tô loucão já Madrugada aqui, cozinhando, comendo igual um tongo É isso aí galera, tamo junto Ótimo dia E bora começar esse vlog É nóis Rapaziada, madrugada ainda Ela tá dormindo Olha, comi quatro sobrecoxonas da hora Mas faltou o carbo né pai Aí fiz um pãozão francês E tal né moleque Porra, pode ficar sem carbo né pai Tá louco? Só proteíninha Frango Aqui precisava de um carbo Um pãozinho né Ai que baleia Sem arma Ah, também tem isso aqui ó Ó Pra depois Sobrei mesa né pai Uma pizzinha Que sobrou aí Nesses dias Deixei na geladeira ali E vou comer Pitinha doce Carbo né Carbinho limpo Tá ligado? Aí vou comer isso aqui Vou dormir igual animal Deve ser umas o que? Três e meia da manhã Eu comendo Velho do céu Vou comer aqui Terminar de comer Vou dormir rapaziada Amanhã tem que acordar cedo Pra comer Tamo junto Bom dia rapaziada Bom dia de novo né Porque Eu acordei de madrugada Dei bom dia pra vocês Comi E agora eu vou comer mais Bom Tenho que correr contra o tempo Tenho até Dez horas da noite Pra Bater 120 quilos Não sei se eu vou conseguir Porque é muito Muito peso Como vocês viram Eu fui dormir com 118 e 300 Vamos ver hoje Então bora comer Eu vou fazer aqui Um omelete Depois eu mostro pra vocês Depois de pronto Obviamente Eu vou comer Sucridos É claro Bananinha Pra dar um grau E é isso aí Vou fazer um omeletão Com cinco ovos inteiros Vou comer uns pãozão Bem louco Tomar Café com leite Também E é isso Tamo junto Bora comer Fala rapaziada Olha só Mais uma refeição Dois pãozão Francês Top Cinco ovos inteiros Com queijo Bacon Olha aí mano Que coisa mais linda E café com leite Café com leite Então vamos comer Não sei quantas calorias tem aqui Nem contém Nem somei Tem o aplicativo da Growth Que você pode baixar Se você quiser Que vai te ajudar nisso também E bora comer aqui Eu vou treinar Jogos Depois desse refeito Nossa Eu sou um retardado Você é retardado Você tá loucão Você não sabe falar Depois dessa refeição aqui Eu irei treinar Certo rapaziada Então Eu vou mostrando pra vocês Falo o que eu vou tomar Pós treino Tudo que eu for comendo Eu vou mostrando Porque eu já preciso comer muito Eu quero chegar aqui naquela balança E tá perto de 120 Pelo menos Perto de 120 quilos Desse meu objetivo Eu já bati meu recorde Eu nunca pesei 118,3 Corona? Que bom Tamo junto Bora comer Olá rapaziada Estou aqui Respondendo Vou responder alguns e-mails Peri algumas consultorias Olha quem tá aqui Eita Você quer vir junto? Você quer vir junto aqui no vídeo? Moleca Tá aqui Eu já comi mais Quatro torrone desse aqui Vou comer mais uns Cinco Vou comer um pacotinho de bolacha Só desse aqui Tranquilo Mais um litro de leite E tá tudo certo Daqui a pouco vai ter churrasco No meu aniversário Vamos comer pra caramba Carne e tudo mais E é isso aí A internet não tá querendo funcionar Me irrita Mas tudo bem Limitado Que limitado? Louco Limitado Louco E é isso aí Tamo junto Obrigado vocês que estão acompanhando Já deixa o like no vídeo Deixa aí o like Vamos ver Será que eu bato 120 quilos Até a hora de dormir? Será? Continue acompanhando Tamo junto Fala rapaziada Como vocês estão? Bom Tô aqui em casa Meus pais estão ali atrás Meu pai tá fazendo um churrasco ali pra mim De aniversário Hoje eu completo 32 anos de idade E Por que que eu resolvi fazer Essa comilança Até o dia do meu aniversário? Porque Sempre que eu faço aniversário É como se tivesse Sido ano novo pra mim Como se tivesse Sabe aquela sensação de ano novo Que vai virar o ano Você fica fazendo planos E pensa Vou fazer assim Vou fazer assado O que eu errei Não vou errar mais Vou Sabe a partir de amanhã Do ano novo Dia primeiro Eu vou fazer isso 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 É mais ou menos assim Que Que eu sinto Quando eu faço aniversário E Amanhã é dia 18 Eu quero começar Tudo novo Em algumas coisas Eu não quero errar O que eu errei mais E eu quero Também Iniciar a minha preparação Eu não sei Quando eu vou competir Eu não sei quando vai ter Vai liberar o calendário Ao certo Que o mundo tá uma doideira Mas eu quero estar pronto Quero meter um shape Quero ficar com o meu shape Melhor Pra que eu possa Estar pronto Quando eu pintar Uma oportunidade A gente tem Que estar sempre preparado Pro que vai vir Então Eu como atleta É óbvio Eu fiz um off Então por isso que eu também tô Aproveitei pra largar esses dias também Porque eu já tava em off season Então Um pouco mais pesado Um pouco mais gordo Não vai fazer tanta diferença E eu quero mostrar também Pra vocês Explicar pra vocês O porquê que Peso não é parâmetro de evolução Eu vou subir o máximo Que eu conseguir o meu peso Vocês tão vendo Eu vou tentar bater 120 quilos Mas isso não significa Que eu evoluísse A milhão O peso mesmo Na balança Não é o que importa Eu quero mostrar isso pra vocês Porque rapidinho Esse meu peso vai baixar E o aspecto do meu físico Com quase 120 quilos Vocês vão olhar Porque eu vou mostrar o físico pra vocês E vocês vão ver que Eu com vai 110 Quando eu tiver com 110 Eu vou estar muito melhor Do que quando eu tava com 120 Vocês vão falar Mas como? Tá mais leve E parece que tá maior? Exatamente E vocês vão ver Eu quero mostrar pra vocês isso Nesses meus diários Porque vai ter vídeo todo dia Às 23 horas Então vocês vão poder acompanhar A minha rotina Ver quem eu sou O cara que vem Brinco com meus cachorros Brinco com a minha avózinha Zou Tenho meus defeitos Tenho meus erros Mas eu quero que vocês acompanhem tudo Porque vocês tem que ver quem eu sou Então vocês vão ver isso tudo E eu quero que vocês Entrem nessa comigo Aproveita Já que eu vou começar amanhã O meu cut Vou começar amanhã Um projeto pra meter um shape Se inspira Assista meus vídeos Deixa o like Comenta aqui Eu quero ler os comentários de vocês E ver Que eu tô inspirando vocês A também treinar Se preparar Se dedicar Mesmo tendo em quarentena Estando nessa situação Que a gente tá vivendo Eu vou mostrar pra vocês O que eu vou tá comendo Eu vou mostrar O que eu vou tá fazendo Meus treinos E tudo que eu puder Eu vou mostrar pra vocês Então Acompanhem Acompanhem aqui Amanhã eu quero postar um vídeo Vou subir um vídeo Explicando o porquê Que peso não é parâmetro de evolução Então Eu ia subir hoje Às 10 da manhã Mas resolvi subir amanhã Que vai ser melhor Então amanhã Eu vou subir às 10 da manhã Esse vídeo Explicando que peso Não é parâmetro de evolução E eu vou explicar porquê Isso Porque você não tem que se preocupar Com o peso E sim com o teu físico O teu shape O visual do teu shape Vou dar algumas dicas De como você Ver se você realmente Tá evoluindo Ganhando massa muscular Perdendo gordura Eu vou pôr a câmera E vou falar Vocês vão entender De forma bem dinâmica Bem fácil de entender E eu quero dizer Que eu tô muito feliz 32 anos Eu quero ver se Eu consigo inspirar vocês A colocar um físico melhor Melhorar o físico A saúde de vocês Inspirar vocês a Sei lá Com as minhas doideiras Eu sou um cara bem loucão Gosto de brincar Me divertir Zoa o plantão Tô sempre feliz Tô sempre pra cima Embora às vezes Eu tenha muitos problemas E esteja Muitas vezes por dentro triste Eu tento não passar isso Porque não vai resolver Os meus problemas E muito menos o de vocês Agora arrancar um sorriso No rosto de vocês Com uma bobeira Que eu faço às vezes Ver os comentários As pessoas rindo E falando assim Me mandando direct Dizendo Pô, eu tava triste Você alegrou meu dia Com essa palhaçada Com essa doideira Que você fez Isso pra mim Vale muito, cara E as vezes que eu tô triste Geralmente são as vezes Que eu posto doideira Porque aí eu posto E eu vejo o comentário de vocês E eu fico feliz Falo, caramba É uma alegria O dia de alguém Então é isso aí, galera Obrigado por tudo Eu vou comer aqui Filmo umas coisinhas aqui Pra vocês comendo E quero filmar também Hoje à noite Quando eu for me pesar Eu vou subir o vídeo Pra vocês verem Quantos skills eu bati E amanhã começa A doideira O meu cut Projeto Metendo shape Secando até a alma Vocês vão ver Um shape diferente Acompanhe Todo dia às 23 horas O vídeo no canal Tamo junto É isso aí Isso aí, rapaziada Bora comer uma carninha Essa é a próxima refeição Carne Vou tomar sorvete Depois Vou comer maionese Da minha mãe Arroz Pão Vou encher o narizão De rango Vou tomar mais um litro e meio De água Que eu tenho que tomar ainda hoje E vamos Vamos ver se eu bato Esse peso 120 Acho que eu não vou conseguir Bater 120 118 Hoje eu acordei mais leve Eu ontem dormi com 118 Só que eu acordei com 116 Então tipo assim Eu baixo muito meu peso Durante o sono É isso aí Vamos comer Mais tarde Eu filmo pra vocês o peso E encerro Essa jornada de peso Aí Vamos começar a secar Tamo junto Fala, rapaziada Bom Cheguei em casa agora E Eu vou pesar E vamos ver Com quantos quilos eu estou Se eu conseguir a meta Dos 120 quilos E vamos lá Vamos dar uma olhada agora aqui A balança está aqui Bora ligar essa balança Vai Vamos ver quantos quilos 119 e 500 Cara Põe 500 gramas Moleque 500 graminhas É isso aí galera Não consegui bater 120 quilos Infelizmente Mas Olha o jeito que eu estou Mano Eu fico assim Respirando assim Porque Vou tentar sentar aqui Cara eu estou Eu estou muito sem ar Acabei de subir as escadas aqui E eu fico muito Ofegante Quando o meu peso sobe Aí um efeito colateral Ruim Que é do Do sobrepeso De você aumentar muito O seu peso É Porque eu resolvi fazer isso Galera Amanhã de manhã Eu vou soltar um vídeo Explicando por que Que eu quis subir o peso Tão bruscamente Assim Nesses últimos dias É E tudo mais Pra Na verdade Pra eu explicar pra vocês Uma situação Que O peso não é parâmetro De evolução Então se você As vezes está preso A balança Não fique A balança As vezes ela pode te atrapalhar É As vezes você acha Que você está evoluindo Mas você não está As vezes você acha Que você está Ganhando músculo Mas você não está As vezes você acha Que você está perdendo gordura Mas você não está Então assim O teu parâmetro Tem que ser sempre espelho Mas eu vou trazer amanhã Um vídeo bem explicadinho Por que disso tudo Né Porque balança não é parâmetro Dez da manhã Eu vou subir esse vídeo E Amanhã inicia Amanhã inicia o meu A minha jornada Uma Meter um shape Porque a minha pança Irmão Ó Feia mano Eu vou mostrar pra vocês O shape Mas eu vou deixar Pra mostrar amanhã Tá Porque amanhã de manhã Eu acordo e faço O vídeo aqui Que tem uma luz bem boa Vocês vão conseguir ver bem o shape Agora a noite A luz é bem ruim Então não vai ficar legal Agradeço a você Que está acompanhando Agradeço de coração mesmo Vamos acompanhar Essa minha jornada Rumo a Meter um shape Secar até a alma Quem vai embalar aí Comenta aqui Nos comentários aqui embaixo Se você vai embalar Se inspirou E se você também vai comigo Junto comigo nessa De meter um shape Mesmo nessa quarentena Mesmo estando em casa Você vai se esforçar E vai todos os dias Fazer exercícios Treinar Fazer dieta E acompanhar aqui Os meus vídeos No meu canal Porque todos os dias Hoje atrasou de novo Peço desculpa Eu sei que atrasou Porque agora é 11 horas da noite Eu estou terminando o vídeo aqui De gravar Então tipo Eu vou subir ele Daqui uma meia hora Então eu peço desculpa Mas eu vou tentar fazer As 23 horas Trazer vídeo pra vocês No máximo até meia noite O vídeo pra vocês Todos os dias E isso eu quero que inspire vocês A continuarem O trajeto de vocês Uma emagrecer Uma meter um shape Uma... O que você quiser na sua vida Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho Pra você não perder nenhum vídeo E tamo junto E até amanhã